de segunda a sexta-feira na Onda Oeste FM você acompanha o Jornal da Onda. Sempre às oito e meia da manhã trazendo as informações, notícias de Pinhuí e região, Minas, Brasil e do mundo. Tá todo mundo entrando nessa onda. Onda. Onda Oeste. Sem vírgula três. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. CYX quinhentos e quatro. Canal duzentos e sessenta e dois. Na sua frequência. Cem vírgula três FM Rádio Onda Oeste. Pinhuí, Minas Gerais. Transmitindo em tempo real. Para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Pinhuí. Na região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Bom dia, oito horas e trinta minutos. hoje é segunda-feira dia quinze de outubro. Confira agora os destaques desta edição. Tragédia na cidade de Passos. Bebê de um ano. Morre atropelado por veículo dirigido e furtado por doze adolescências. Três e cinquenta toneladas em Pinhuí. Eleições dois mil e dezoito. Governo de Minas, Anastasia parte para o ataque e novo crítico tucano. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet, cem vírgula três. Essa onda pega. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia ouvintes. Olá Roseli, bom dia, bom dia Edgar, bom dia a todos. Oi Jonathan, bom dia pra você, bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste FM. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ouvi. Nois e seis, dez, zero, três. No Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas, trinta e um minutos. A gente começa... Na cidade de Passos. Um bebê de um ano que morreu após ser atropelado por um veículo que havia sido roubado por adolescentes foi enterrado na tarde do sábado na cidade de Passos. A criança estava junto com os pais em uma calçada. A família toda foi atingida pelo carro. Eles voltavam de uma festa em comemoração ao dia das crianças. O acidente aconteceu na porta da casa da família. Os vizinhos viram o atropelamento. A cem, cento e vinte, fazendo zigue-zague, a rua estava cheia de gente, com crianças. E eles estavam sentados, aqui, pai, mãe e o bebê. E eles chegaram aqui, perderam o controle e pegou os três, relata uma moradora que viu a tragédia. Depois de atropelar ela, ela bateu no muro de uma casa ao lado. Uma outra vizinha preparava o barulho. Foi um barulho horrível. Saí correndo. Pensei que eram minhas meninas que tinha atingido, porque o muro caiu todo. De repente, na hora em que eu saí, o carro já estava dentro do meu muro, eu vi o nenenzinho debaixo do carro. Nunca mais, nunca vi mais ninguém, disse a dona da casa. O pai William Marques Barbosa Lima, de dezesseis anos, sofreu ferimentos leves. A mãe, Fernanda Suíça Oliveira, também de dezesseis anos, foi levada em estado grave para a Santa Casa. Ela está grávida de quatro meses. Segundo familiares, ela está em coma. De acordo com a polícia militar, no carro, estavam dois adolescentes. Um de dez anos e um de dezesseis anos. Eles tinham acabado de furtar o veículo num bairro vizinho. O adolescente de dezesseis anos, que dirigiu o carro, conseguiu fugir. Já o outro, de quinze anos, foi apreendido pela polícia em uma rua próxima ao local. Ele foi linchado por moradores. Ele estava ainda próximo ao local, nas ruas adjacentes ao local do fato. Ele apresentava ferimentos pelo rosto, um sangramento também, salvo engano pela boca e nariz. Foi de imediato acionado o corpo de bombeiros, que o socorreu até a Santa Casa, onde permanecia sob cuidados, disse o tenente da polícia militar, Carlos Giovanni Gomes. Uma moradora da rua disse que os adolescentes conseguiram, alguns moradores da rua, da região, conseguiram pegar um dos adolescentes na rua. Machucaram bem ele. Ele foi socorrido pelo SAMU e o rosto dele ficou irreconhecível, disse essa moradora. O outro adolescente continua foragido. Oito horas, trinta e cinco minutos. Aí que tá, devemos chamar atenção para os nossos ouvintes. Nós estamos num momento diante de uma situação que vamos eleger, né? Já elegemos os 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 são a o eles que tem a competência, que tem a prerrogativa de fazer novas leis, de modificar leis, né? De rever o código, o código penal e de se discute muito em eh diminuir a maioridade penal em relação a esses jovens, né? De dezoito pra dezesseis anos. O que fazer? Quem pode responder isso pra nós diante de uma situação dessa? Quem vai devolver a vida, né? Desse bebezinho de um ano e três meses? A mãe dele grávida de quatro meses, está em estado de coma, né? Que situação que fica a família agora diante de uma tragédia dessa eh de menores que furtaram o veículo e atropelaram acabando com a vida dessa família. A responsabilidade de quem? Dos pais, dos menores, do estado, ou seja, do governo, fica a pergunta. O que o que se pode fazer em relação a isso? Até quando vamos conviver com realidades como esta? Estamos assim, acostumados a ver isso pela televisão, né? Em grandes centros, mas não foi aqui pertinho da gente. Isso pode acontecer em Piuí, em qualquer lugar, comigo, com você. Agora, é preciso rever isso. É preciso adotar uma medida mais rígida em relação a isso. E chega desse negócio de mimimi, direitos humanos, ah, é adolescente, não pode, mas o que que vai fazer então? Alguém pode vir e me responder isso? Alguém tem uma solução pra isso? Como combater isso? De que maneira que o estado pode intervir pra não deixar crianças e adolescentes eh ter evasão nas escolas? Responsabilizar os pais por isso? Qual é a saída pra isso? Ou vamos ficar aqui só ouvindo promessas de um lado de políticos, aqui vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e outras pessoas defendendo que menores, não sei, tem coisa lá e vamos ficar aqui agindo tragédias como essa. Qualquer crime, qualquer situação que envolva pessoas, né? que tire a vida das pessoas, é é abominável, não podemos aceitar, mas não poder, não podemos ser recorrente como está. E nem achar, a gente não pode continuar achando que isso é normal, né? A gente não pode ler aqui e pensar, ah, isso é normal, acontece, não pode, não pode. Mas é outra coisa, a regra tá virando exceção, a exceção tá virando regra. Não pode, isso não pode continuar. Não pode, mas aí eu pergunto e fica aqui, quem é que vai resolver isso? De que forma que vai resolver isso? A criança de, o adolescente de dezesseis anos, ele pode votar, exercer o direito de votar, eleger um representante, mas ele não pode assumir as suas penalidades, né? Pelos atos que fez. Isso aí é muito antagônico. Sim. Né? É muito contraditório. Eu não sou especialista na área e se alguém tiver ouvindo, que me corrija e venha participar do jornal e nos dá uma, uma aula disso, que é, é, causa perplexidade ver uma situação como essa. Realmente. Né? Nós estamos trazendo um fato que aconteceu aqui na cidade de Passos, mas podemos generalizar no Brasil todo que isso é recorrente. Aí eu pergunto, até quando vamos conviver com isso e vamos esperar uma resposta das autoridades pra isso? Até quando? Oito e trinta e nove. Oito horas trinta e nove minutos e grave acidente foi registrado na manhã de sábado treze por volta das cinco horas da manhã próxima a formiga. Segundo a polícia militar rodoviária, o condutor de um celta perdeu o controle de direção em uma curva, bateu em uma placa de sinalização e capotou o veículo em seguida. Um dos passageiros de dezenove anos faleceu no local. O outro ocupante do veículo foi socorrido pelo corpo de bombeiros e pelo SAMU e encaminhado para a UPA de formiga em estado grave. O condutor do veículo abandonou o local do acidente e foi até a rodovia pedir por socorro. oito horas quarenta minutos. Olha, bandidos assaltaram e fizeram reféns duas famílias na noite da quinta feira. Como não tivemos o Jornal da Onda na sexta, estamos trazendo essa notícia hoje pra você. Foi na na região do Turvo, em Capitólio. O primeiro assalto ocorreu por volta das nove horas da noite em um rancho na região do Turvo, zona rural de Capitólio. Quando um casal foi surpreendido por quatro homens, todos encapuzados e dois deles armados, um com um revólver de cano longo e outro com uma pistola. O casal que havia alugado o rancho para passar uns dias afirmou em depoimento à polícia que os bandidos perguntavam a todo momento pelo nome do proprietário do local e os ameaçavam com coronhadas e tiros caso não falassem a verdade. Durante o assalto, o casal informou também ter ouvido os bandidos conversando que talvez estivessem errado a casa. Os assaltantes roubaram documentos e objetos pessoais, amarraram as mãos dos dois com cadarços que eles retiraram de um sapato e colocaram o casal no porta-malas de um Peugeot duzentos e oito de propriedade das vítimas e mandaram que eles ficassem com a cabeça abaixada. Ao deixarem a estrada rural que dá acesso ao rancho, os bandidos entraram na rodovia de cinquenta em direção a uma Piuí, mas depois retornaram no sentido de São José da Barra. De acordo com o relato feito pelo casal, os policiais, os ladrões pararam em frente a uma residência onde havia dois carros e uma motocicleta Honda Bis estacionados em frente. Os quatro assaltantes desceram do carro e enquanto um deles ficou vigiando o Peugeot, os outros três foram até a casa onde permaneceram um tempo e depois eles retornaram. Segundo as vícios pela conversa dos assaltantes, eles foram até o local para fazer um outro roubo. Oito horas quarenta e dois minutos. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai receber honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícias falsas. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste RM. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. Oito horas quarenta e dois minutos. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. O Jornal Alto São Francisco, desse final de semana, traz uma matéria em que ressalta o cultivo de trezentas e quenta toneladas de maracujá em Piuí. A safra comissou em janeiro deste ano e animou os produtores rurais a darem sequência à cultura, incluindo uma possível expansão de seus pomares. Atualmente são onze produtores de maracujá em Piuí, que mantém quatorze hectares ocupados no plantio da fruta. Os frutos colhidos sem destino certo, as unidades industriais da empresa brasileira de bebidas e alimentos em Araguari, no Triângulo Mineiro. A iniciativa partiu da prefeitura de Piuí em parceria com a Imater, de acordo com a secretária de agropecuária, abastecimento e meio ambiente da prefeitura, Elenice Miranda, o maracujá surge como uma nova alternativa econômica para o município. A diversificação de atividades na no campo é muito importante para Piuí. Nossa cidade tem sua economia praticamente voltada para o cultivo do café e também a atividade leiteira. É notado nos últimos tempos o crescimento expressivo também do plantio de cereais. E no meio disso tudo fica aí o pequeno produtor. O pequeno produtor que na maioria das vezes até desanima da sua atividade e vem para a cidade buscar uma outra alternativa para a sua sobrevivência. Pensando nisso e observando as tendências de consumo, observamos que existe um mercado muito promissor aqui para a nossa cidade, também para a região, que é o cultivo de frutas. E nós percebendo isso, apresentamos para os pequenos produtores a possibilidade do cultivo do maracujá. Informamos sobre o cultivo e também sobre a comercialização desses frutos. Apresentamos aí a quantidade de pessoas desses 11 produtores a aderir, cultivar suas terras e plantar o maracujá. Resultado disso, vindo aí do seu período de colheita e produção, 350 toneladas no período de nove meses de colheita. Os produtores estão satisfeitos, muitos deles com tendência em continuar e alguns até de expandir sua atividade. Então, foi comprovado também pelos laboratórios da indústria que os frutos de juízes são de excelente qualidade, tanto de sabor quanto de doçura. E os produtores estão satisfeitos porque eles agregam a outra alternativa de renda e de lucratividade em em suas propriedades. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito e quarenta e seis, acompanha agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arápica, bebida dura sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos e trinta reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritês, a trinta e cinco e quarenta e três. O feijão carioquim é cotado em Avaria São Paulo, a setenta e oito e dezesseis. A rouba do banho gordo é cotado em Araxá, a cento e quarenta e quatro reais. E as informações são do site AgroLink. Sem vírgula três, aqui é bem melhor. Onda Oeste. Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Jornal da Onda, informação e cobertura especial das eleições dois mil e dezoito. Noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto, valer a pena. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Oito horas e quarenta e sete minutos, as estratégias das equipes de Romeu Zema do Novo e de Antônio Anastasia do PSDB para as propagandas eleitorais na televisão e no rádio desta semana são antagônicas e refletem o cenário da disputa pelo Palácio da Liberdade. Tentando combater a liderança de Zema nas pesquisas de intenções de voto para governador no segundo turno. Anastasia vai veicular inserções em que tenta desconstruir a imagem de gestor e das privatizações do Partido Novo. Já o empresário pouco interessado em entrar em combate com Tucano vai focar na própria imagem e no plano de governo. No sábado, durante a agenda de campanha em Belo Horizonte, Anastasia negou que tentará desconstruir Zema, mas disse que vai comparar os dois projetos. Não é desconstruir, as pessoas têm que comparar. Vamos demonstrar que nossas propostas são mais adequadas para a reconstrução de Minas. Mostrar que as propostas que eles defendem são fora da realidade, argumentou o senador. O Tucano também disse que vai questionar se Zema possui um perfil preparado para administrar um governo em crise e pretende mostrar as diferenças entre gerir um Estado e comandar uma empresa privada. Vamos falar sobre o preparo para administrar um Estado em crise. Vamos comparar as diferenças essenciais entre o que é administrar uma empresa privada e um governo estadual, apontou o candidato. Por conta do curto tempo, restam duas semanas até o segundo turno, Anastasia confirmou que sua campanha vai mesmo focar nas redes sociais e nas inserções na TV e no rádio para conquistar o leitor. Ele apontou que por conta da falta de tempo, o número de eventos e viagens também deve cair. Temos uma campanha curta e muito baseada nas redes sociais e nas entrevistas. O número de eventos deve diminuir, infelizmente não temos tempo hábil para atender todos e o número de viagens também vai ser reduzida. Vamos focar nas propagandas da TV e nas redes, disse Anastasia. O presidente do Novo em Minas, Bernardo Santos, afirmou que a campanha de Anastasia foca nos ataques a Romeu Zema, que ele der disputa neste segundo turno porque não conseguem apresentar propostas. Nosso programa de TV e rádio é propositivo. Não temos nenhuma determinação de tomar esse rumo, revidar ataques. Não temos intenção de responder na mesma moeda, mas tudo depende das circunstâncias. Não vamos baixar o nível como eles. Queremos preservar essa intenção de mudar a política e a campanha tem que mostrar isso, comentou. O dirigente do partido também criticou os atos de corrupção descobertos no PSDB. Ele, Anastasia, pode não estar envolvido diretamente em práticas erradas, mas tem gente do partido dele que foi preso. De acordo com a assessoria de imprensa do candidato Romeu Zema, a tônica dos programas eleitorais vai ser, vai se manter, vai ser manter o diálogo com os diversos setores da população, com foco em propostas para um governo novo que vai aliar ética e eficiência na administração pública. Não entrará na baixaria dos ataques desesperados que a campanha adversária vem demonstrando. Candidato a vice-governador na chapa de Romeu Zema, Paulo Brante, novo, criticou a estratégia tucana e disse que focar o debate em ataques não é uma atitude respeitosa com o eleitor. Não gosto de campanhas que acusam, prefiro as que propõem. O cidadão mineiro é quem tem que julgar. Esse é o espírito do debate democrático, afirmou o Brante. Agora são oito horas e cinquenta e dois minutos. Os eleitores que não conseguiram votar no primeiro turno das eleições presidenciais deste ano podem, a partir de hoje, segunda-feira quinze, emitir a certidão de quitação eleitoral gratuitamente por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral. A certidão também pode ser obtida em qualquer cartório eleitoral mediante a apresentação do provante de votação. Que canhotinho. A certidão é um documento importante, pois comprova que o eleitor está em dia com a justiça eleitoral e é exigida na hora de tirar o passaporte ou assumir cargos públicos. Se preferir, o eleitor pode baixar o aplicativo, é título disponível no Google Play e no App Store para emitir o do Cucumetro. Eleições dois mil e dezoito. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso site ou das nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas, cinquenta e três minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Bem, a vinheta é notícias nacionais, mas é, o assunto agora é regional, local, estadual e do Brasil. Hoje, dia quinze de outubro, é uma data muito importante que deve ser celebrada, né, com muito gosto. Hoje é o dia do professor de Joana Tantavares. É uma data muito importante, porque o professor é que ensina e conduz aí a vida de todos nós. Não é mesmo, Roseli? É mesmo, é mesmo. É muito importante, né? E assim, eu eu lembro com tanto carinho. Nos prepara pra vida, né? Eu lembro com tanto carinho de todos os meus professores, eh, de, desde o pré-primário, até, até ontem, né? E, e eu até, eh, há pouco tempo, eu ainda tava dando uma, uma limpeza na minha casa, nos livros dos meus filhos e eu revi um livro de a minha, minha professora do pré-primário, que que foi na Unha, e ela fez um livro, tem um livro dela lá, dos meus filhos. Ótimo, oito e cinquenta e quatro, vamos ouvir uma reportagem aqui, dia do professor, alerta para os desafios dos educadores. Problemas recorrentes na educação brasileira, a violência no ambiente escolar, as dificuldades na aprendizagem e a falta de envolvimento dos alunos, são alguns dos desafios enfrentados por professores, cujo dia é lembrado neste quinze de outubro. A isso se somam os baixos salários e as más condições de trabalho, que resultam em profissionais atarefados e cansados em salas de aula lotadas. Para a docente da Faculdade de Educação da Unicamp, Ângela Soligo, o cenário é explicado por um conjunto de fatores que tem melhorado lentamente. Ainda de acordo com a especialista, ao mesmo tempo em que passa por avanços como a criação do Fundeb, a área sofre retrocessos como a reforma no ensino médio. No entanto, ela alerta que a ameaça mais urgente hoje é o projeto que pretende dispor sobre a conduta dos professores em sala de aula. Ele ataca violentamente tanto a autonomia dos professores, o direito desses jovens de acesso ao conhecimento e ele parte de pressupostos absolutamente equivocados de que a escola produz doutrinação de esquerda. Se acontecesse, nós não estaríamos vendo as manifestações fascistas por parte hoje de uma quantidade enorme de jovens. O dia do professor remonta a quinze de outubro de mil oitocentos e vinte e sete, quando um decreto de Dom Pedro I criou o ensino elementar no Brasil. O texto instituiu escolas de primeiras letras em todas as cidades e vilarejos do país e estabeleceu os conteúdos que seriam ensinados e as condições de trabalho dos mestres. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Joyce Copsten. Oito horas cinquenta e seis minutos, eh esses dias atrás nós recebemos aqui a visita de alunos da escola João Menezes e foram em torno de quarenta alunos, quarenta e cinco, né? Aí eu perguntei pra professora, mas são duas turmas? Ela falou, não é uma turma só. Então imagina pra você ver um professor ter que lidar ali com quarenta alunos, realmente é um uma tarefa que não é fácil, então o professor tem que ser muito valorizado, muito respeitado, né? Ter todas as condições de trabalho, porque ele tá lidando ali com crianças, adolescentes que saem das suas casas e fica ali na responsabilidade deles no ensino, né? No preparando pra vida também que muitas vezes o professor faz o papel de pai, de mãe, né? Então assim, é uma profissão que merece todo o nosso respeito. Com certeza e infelizmente hoje em dia eles não têm eh esse respeito que eles têm que ter, né? Antigamente na nossa época, principalmente na minha época, né? Vocês são mais novos que eu, na minha época a gente tinha esse respeito por eles. Hoje em dia não, eh eles não têm e a gente se sente muito, como eu disse que eu me lembro do professor, no meu professor de do pré-primário, tem tanto carinho, eh hoje em dia se você pergunta aí pro pro aluno aí do do terceiro ano, se ele lembra do professor do pré-primário, ele não vai lembrar. Com certeza não. E e sem dizer também a questão da violência física que o professor sofre com aluno e violência psicológica. Com certeza. Tá? Ah o aluno pode, né? Fazer algum tipo de violência com o professor, mas ai do professor de encostar a mão no aluno. Sim, não e também a moral, né? Porque quando ele pega ali no final do mês o seu contra-cheque, coitado, é muito triste. É, realmente. Mas nós vamos falar mais isso, sobre isso durante essa semana com professoras aqui de Piuí. Com certeza. Oito e cinquenta e oito. Vamos agora a previsão do tempo. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta segunda-feira quinze a previsão para Piuí e região é de sol com nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, a probabilidade é de dez milímetros de chuva para Piuí. A temperatura varia entre vinte e vinte e nove graus. A umidade relativa do ar pode variar entre sessenta e um a noventa e nove por cento. As informações são do site Climatempo. E o Jornal da Onda volta amanhã, um bom dia a todos, bom dia Edgar, bom dia Jonathan, até amanhã. Roseli, bom dia, bom dia Edgar. Bom dia, Jonathan, bom dia Roseli, a gente volta amanhã às oito e meia da manhã, trazendo mais informações, notícias de Piuí, da região de Minas, do Brasil e do mundo. Oito e cinquenta e nove, na sequência, Raik Sposato e Rodolfo de Castro apresentam o Show da Onda, uma excelente e produtiva semana pra você. A gente volta amanhã, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação. Jornal da Onda. Jornal da Onda.